Olá, aqui é o Victor Palandre, seja bem-vindo ao nosso módulo de recuperação. Recuperação é extremamente importante quando a gente fala em performance, quando a gente fala em treinamento pesado, quando a gente fala em busca de resultados realmente sólidos. Se você só treina por hobby e tal, você não vai precisar de uma recuperação tão acelerada porque é um treino que você faz às vezes três vezes na semana, assim, você vai conseguir até que lhe dá, mas à medida que você for aumentando o volume, a intensidade, correr todo dia, ou então, como no meu caso, que eu treino dois, três períodos no dia, então você demanda muito mais do seu corpo, você vai cada vez mais percebendo que a recuperação tem que subir junto. Então, quanto mais você treina, mais você vai demandar da sua recuperação, beleza? Então é importante você ficar atento a isso. É legal também você ficar de olho nos sinais que o seu corpo dá. Se o seu corpo está absorvendo bem, você acorda cansado, se você acorda cansado, já é um primeiro passo de que você precisa descansar melhor. Se você vai treinar já destruído, dor é normal treinar com dor, eu treino todo dia com dor, mas existe a diferença de você treinar com dor, uma dor beleza, uma dor tranquila, e existe aquela dor, aquele cansaço, aquela fadiga, que você fala, putz, eu tô moído. Aí você já chega num treino cansado, mas não é aquela dor muscular que você fica depois de um treino pesado, não, é quando você percebe que a dor é generalizada. Aí é que a sua recuperação não tá tão boa. Então é importante você ficar atento e de olho a esse sinais que o seu corpo dá. E um dos pontos importantes que é justamente o tema dessa aula aqui, é você focar a sua alimentação em alimentos ricos em nutrientes, em alimentos ricos em vitaminas e minerais. Por quê? Porque quando você faz exercício, você precisa de mais oxigenação nas células. Então você começa a respirar mais, você percebe que você fica mais ofegante, seu coração bobeia mais sangue, suas células recebem mais oxigênio, beleza? E aí você começa a produzir o quê? Radicais livres. E radicais livres, ele é o que gera envelhecimento precoce, ele gera inflamações, ele acaba atrapalhando tudo, é um dos principais vilões da longevidade, tá? Então quando você começa a utilizar antioxidantes na sua dieta, começa a se alimentar de substâncias que justamente matam esses radicais livres, você vai começar a ter uma recuperação melhor. E isso vem de uma alimentação mais balanceada. E eu sei que parece clichê, né? Nutricionista fala, você vê na TV, tem uma alimentação balanceada e tal, mas eu não quero que você vire uma pessoa obcecada por isso. É simplesmente você entender que todos os dias é importante você ter porção de frutas na sua dieta, é importante você ingerir verduras, legumes, quanto mais colorido for a sua dieta, melhor. Se você for pegar alimentos, por exemplo, fast food, eles são bem pobres em nutrientes. Não significa, muita gente fala que fast food engorda, fast food não engorda. Por exemplo, o Big Mac, ele tem uma média aí de umas 600, 500 calorias. Eu posso comer isso no meu almoço, só que tem uma diferença entre eu comer 500, 600, 700, 800 calorias de verduras, legumes, batata, carne, frango, queijo, azeite. Existe uma diferença entre você comer 800, 600, 500 calorias de um lanche que não tem poucas vitaminas, que tem poucos minerais e vão agregar muito pouco ao seu sistema. Então isso que é importante observar, que na questão não é engordar ou emagrecer, você pode emagrecer comendo Big Mac todos os dias. O ponto é que alimentação mais balanceada, uma alimentação que realmente você introduza, alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, seu corpo vai agradecer. Ele vai se recuperar melhor, você vai matar os radicais livres, você vai conseguir preparar o seu corpo para diversas adversidades que você vai encontrar. Então, quando a gente fala em vitaminas e minerais, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ela ajuda na questão de imunidade, ela também ajuda na formação do colágeno, que contribui para a elasticidade da nossa pele. A vitamina A, por exemplo, é um ótimo antioxidante, também faz bem para a pele. A abóbora é riquíssima em vitamina A, então pode ser muito bem utilizada na sua dieta. A vitamina E é ótima como antioxidante, então vitamina E você pode incluir também aí por fonte de abacate, por exemplo. Aí a gente começa a olhar outras substâncias, outros micronutrientes, como por exemplo, zinco, que está envolvido em uma série de ações no seu metabolismo. Magnésio também, que acaba ajudando no sono. E tudo isso vai contribuir para que o seu corpo funcione da melhor forma e você consiga treinar melhor. Como eu treino duas, três, quatro vezes no dia, às vezes, eu preciso de uma recuperação melhor, tanto que às vezes até cochilo de tarde para conseguir aguentar o tranco de tanto treinar. Imagina se a minha dieta fosse ruim. Imagina se eu não desse para o meu organismo as vitaminas e os minerais que ele precisasse. Eu ficaria sempre moído, sempre desgastado. E é por isso que a gente fala que álcool não combina com exercício. Por quê? Porque o álcool é rico em calorias, então é super calórico, ele não tem vitaminas e minerais ali, ele tem efeito diurético, então você vai acabar fazendo muito xixi e vai eliminar aí substâncias importantes do seu organismo. Ele vai acabar atrasando o processo de recuperação. Então é importante você ficar atento a esses pontos, ok? Que a alimentação, ela vai predizer a qualidade do seu treino. Pode ser que, claro, você comer um fast food hoje com uma pizza, não significa que amanhã o seu treino vai ser ruim. É um processo crônico. Se você comer mal todos os dias, você vai perceber que durante as semanas o seu rendimento vai cair. Quando você começa a se alimentar bem, até o seu trânsito intestinal vai melhorar. Isso vai auxiliar você também a correr mais leve. Vai te auxiliar no processo de emagrecimento, controle do perfil lipídico, com o lesterol, HDL, LDL, triglicérides. Um corpo também que metaboliza, melhora a glicose, então você vai ter menos chance de ter diabetes. Vai estar menos resistente à insulina. Por que? Corpos resistentes à insulina tem mais dificuldades para alimentar as células. Por que? Porque precisa de mais insulina para conseguir abrir a portinha. Imagina que é uma portinha, a célula insulina abre essa portinha e entre os nutrientes. Se você é resistente à insulina, você tem aí maiores chances de desenvolver outros problemas graves, também fica mais difícil de você perder peso, ganhar mais massa magra. Então tudo está interligado. E você não percebe hoje, você percebe daqui meses, daqui anos. Aí já é tarde, porque até você fazer um processo de reeducação alimentar vai exigir muita disciplina, muita paciência, porque não é do dia da noite que você melhora esses perfis metabólicos e tudo isso vai demandar bastante energia de você. Então comece hoje, comece agora. Comece a introduzir esses alimentos na sua dieta. Frutas, verduras, legumes, salada. E o mais legal é que a maioria desses alimentos são pouco calóricos. Então você pode comer bastante, você pode comer um quilo de salada que você vai estar comendo poucas calorias. Então a chance de você engordar vai ser pequena e você não vai ficar com fome. Beleza? Essa é a grande vantagem. Existem dois pontos importantes que a gente chama na dieta que é a densidade calórica. A baixa densidade calórica e a alta densidade calórica. Se você comer um quilo de salada, você vai ter pouquíssimos, você vai ter menos de 100 calorias em um quilo de salada. Agora se você comer um quilo de linguiça, você vai ter uma pancada de calorias, vai ter poucos nutrientes, e então percebe como é diferente? Você vai estar comendo a mesma quantidade, só que a qualidade varia muito. Então não significa que é ruim você comer linguiça. Você pode comer linguiça, você pode comer uma meia fatia ali, picotar ela, fatiar. Beleza? Só que o importante é que o montante, que o geral seja de fontes saudáveis. Então você pode jogar, por exemplo, a linguiça dentro da sua salada. Você vai estar comendo ainda algo que não é tão nutritivo, mas o principal, o grosso, vai ser algo que faz bem para a sua saúde e que vai contribuir para a sua performance e para a sua recuperação muscular. Fechou? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.